É rosto, rapaziada, é rosto, é rosto. Aqui, 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 na motinha, na motinha pequenininha do guidãozinho. Aonde, Henrico? Onde está? Em frente do dinossauro. Visão, pai, quem é aí na voz? Pausou, foi foda. Pausou? Quem é aí na voz? Fala aí. Cadê Henrico? Quem que é? MT. Trampo onde? Aqui, na quadrada. Aqui, na quebrada aqui? Sim. Entendi. É isso. É isso, valeu, valeu. Dizeram que trampo aí na quebrada, velho. Canta aí, Pausou. Eu falei pro cara... Mano... Cara, eu fui abordar o cara, velho. Aí, fui falar, Pausou, eu falei, e aí, Pausou? Que isso, Mariana? Que isso? Meu Deus, Pausou! Até eu fiquei sem graça, velho. Tem um pouco do cara enquanto tem Pausou. Mas tá com certeza. O cara nem intimidado, constrangedo. Pior que eu fiquei sem graça, velho. Foi muito sem querer. Mano, o cara esconde lá no colete, velho. Não é discutível.